O município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que sofreu com as fortes chuvas no início deste ano, vai receber mais de 13 milhões de reais para a reconstrução de serviços essenciais como fornecimento de água para os moradores. A primeira parcela no valor de 4 milhões de reais vai ser liberada de forma imediata. Este ano, o Ministério da Integração Nacional já havia repassado outros cerca de 13 milhões de reais ao município para assistência e reconstrução dos estragos.